A gente vai falar agora sobre nutrição animal. Você vai conhecer o trabalho de uma empresa que está há nada mais, nada menos que 84 anos no mercado. Acompanhe com a gente. Com o objetivo de aumentar em 5 vezes a capacidade de produção e com foco em ruminantes, especialmente em bovinos de corte, o grupo MS Kassab inaugurou a fábrica de produtos de nutrição animal. Há 84 anos no mercado brasileiro, o grupo possui 3 grandes áreas de negócio. Distribuição, consumo e incorporação que englobam 15 áreas de atuação e 3 mil colaboradores diretos e indiretos. O diferencial do grupo é inovação e especialidade na diversidade, baseado nos pilares da produtividade, qualidade, responsabilidade socioambiental e a visão de futuro. A fábrica foi inaugurada aqui no Polo Industrial de Campo Grande e, segundo os diretores, vai trazer muitos benefícios aos produtores rurais sul-matogrossenses. Não há dúvidas que o setor da pecuária e o agronegócio brasileiro é o que mais vem crescendo nos últimos anos e é o que mais vai continuar crescendo. Nós escolhemos aqui o estado do Mato Grosso do Sul por ser um estado, primeiro lugar, que tem um dos grandes rebanhos do Brasil. Mas os pecuaristas aqui estão investindo muito em tecnologia, vão saber reconhecer a qualidade de uma fábrica diferenciada, mais moderna no Brasil, que vai trazer benefício para eles e para o animal deles. Além do mercado local, a empresa também vai atender os países vizinhos, como Bolívia e Paraguai. A pecuária, a mesma cultura que transita pelo Mato Grosso do Sul, pelo sul-matogrossense, também transita pelo Paraguai e pela Bolívia. Quer seja por uma similaridade de ambientes, quer seja porque muitos brasileiros migraram para o Paraguai, para a Bolívia e implantaram lá o mesmo sistema que foi tão bem sucedido aqui, apoiado por pesquisas da Embrapa e tudo mais. Então, o que acontece? Nós temos uma demanda clara de nossos produtos no Paraguai, na Bolívia e nós já estamos tratando de atender os requisitos para exportação, porque a Kassab faz tudo absolutamente dentro da legislação e nós já estamos bastante adiantados no Paraguai, já estamos exportando e na Bolívia estamos começando as tratativas para exportar para a Bolívia também. A empresa traz novidades para os seus produtos, como a tecnologia de mistura e novas linhas de produção voltadas para rações, concentrados e suplementos. Nas linhas de produtos, a grande novidade que nós estamos trazendo é a tecnologia de mistura. Nós vamos produzir produtos, temos misturadores de capacidade de 2.000 kg com coeficiente de variação inferior a 5% e esses misturadores têm um ciclo de produção de 1 minuto e meio, 90 segundos. É uma coisa diferenciada, nós queremos garantir também na nossa cadeia de produção que as matérias-primas utilizadas são livres de qualquer impureza, qualquer resíduo tóxico, como metais pesados, coisas assim que frequentemente causam problemas ao pecuarista, menos avisado. A gente tem uma cadeia de produção muito controlada, porque a Kassab dispõe de um grande laboratório interno de análise e nós vamos trazer essa tecnologia de controle de qualidade para a nossa linha de produtos. Nós também temos a linha Bovipac, que é de sal mineral, que é destinado a cria, recria e engorda. É toda a suplementação mineral tradicional com essas vantagens de mistura. Temos a linha Centro, que são proteinados para a área, suplementos proteicos para a época de inverno e temos também suplementos energéticos para a área de verão. E temos a linha Macropac, que atende os confinamentos, sejam eles os confinamentos de menor porte dentro das propriedades rurais, como estratégicos, também chamado como estratégicos, e os confinamentos profissionais, na qual nós temos uma grande quantidade de animais já sob a nossa nutrição. O evento contou com a presença da Secretária de Estado de Desenvolvimento Agrário, da Produção da Indústria e do Comércio e do Turismo, CEPROTUR, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias e o Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, André Pottinelli. E para ele, a fábrica vai ajudar na qualidade dos produtos aqui produzidos e nas exportações. Para o especialista em agronegócio e bioenergia, Marcos Janck, a fábrica vai ajudar a melhorar a qualidade nutricional do rebanho. Olha, eu acho que essa fábrica da MK Sabe, que vai ser a mais moderna aqui do Brasil, e que vai ter volumes, e que vai ter a possibilidade de entrega a granel, além da entrega em sacaria, eu acho que ela, na verdade, ajuda a resolver um dos problemas mais graves, que é o seguinte, quando você intensifica a pecuária, você consegue aumentar a lotação de animais por hectare, que durante o período do verão, é muito fácil lá de ser feito. Agora, quando chega nas épocas mais secas, que o pasto cai, aí você tem que ter suplementação. E o que a MK Sabe está aqui colocando é essa possibilidade de uma grande fábrica que vai atuar com núcleos, com premix, e mesmo lá com suplementos, para melhorar a qualidade nutricional do rebanho. Para você que acompanhou ao longo dos últimos três sábados a nossa série sobre bioenergia, hoje a gente encerra o assunto falando sobre um evento que aconteceu no início dessa semana lá em Dourados. Fique com a gente, nós voltamos já.